Se não me quer me deixe quietinho Não fica me olhando de ladinho Eu sei que tô na sua mente Também sinto o que você sente Precita teu jeito de olhar Se de longe já pensa besteira Imagina, menina, se eu te pegar Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor Vai querer replay todo dia, tadinha Quando provar o meu sabor Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor Vai querer replay todo dia, tadinha Quando provar o meu sabor Se não me quer me deixe quietinho Não fica me olhando de ladinho Eu sei que tô na sua mente Também sinto o que você sente Precita teu jeito de olhar Se de longe já pensa besteira Imagina, menina, se eu te pegar Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor Vai querer replay todo dia, tadinha Quando provar o meu sabor Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor Vai querer replay todo dia, tadinha Quando provar o meu sabor Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor Vai querer replay todo dia, tadinha Quando provar o meu sabor Eu vou fazer um borogodó sem dó Cê vai pirar, vai me chamar de amor